Vamos lá então, vamos começar nossos trabalhos aqui. 18 jogos, 10 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, 3 gols e 7 assistências. É a média aí do nosso menino Jotaldinho, 73 de overall. Como eu falei, vou abrir, vou aumentar o overall devagar. Não vai ser uma parada astronômica não, devagar. Estamos agora de face, hein? Deram uma melhorada na minha barba, né? Minha barba no jogo tá muito melhor do que aqui, né? Porque eu tô fazendo um tratamento aí, né? Chegar uma barba cheia aí, né? Chegar a Terra Prometida, mas tá difícil. Mas no jogo a gente pode ser o que a gente quiser, correto? Antes de você continuar esse vídeo, rapaziada, a 1xBet é a nova patrocinadora aqui do canal. A 1xBet que é uma casa gigantesca, patrocina vários campeonatos e vários times pelo mundo, incluindo o Barcelona, patrocinador oficial do Barcelona e também aqui do canal. E lá na 1xBet você sabe que é extremamente confiável pra você depositar e retirar a sua grana das suas fezinhas aí. E amanhã, no dia 6, sabadaço de Campeonato Brasileiro, teremos Cruzeiro e Santos nesse jogão pra você depositar a sua fé a partir das 4 da tarde. E mais tarde, o clássico carioca às 9 da noite, Fluminense contra o Gigante da Colina, o Vasco da Gama, pra você fazer a sua aposta. E lembrando, se você registrar com o meu código JPLAY1X, você vai ganhar até 100% de bônus no seu primeiro depósito. Primeiro link dos comentários fixados pra você ir direto fazer a sua conta com o meu código, tá? Você clicou pra registrar, por telefone, por e-mail, qualquer um, coloca lá JPLAY1X pra você ganhar até 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então, depositor 10, vai ganhar mais 10. Depositor 50, ganha mais 50 no seu primeiro depósito. Até 1.560 reais, você vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito, valeu? Primeiro link dos comentários fixado. Vamos ver aqui como é que tá a classificação. A gente vai jogar o jogo da Sul-Americana, mané. Na Sul-Americana, no grupo E, com o nosso Santos. Agora, quem dá a bola? É, ó. Com o nosso Santos aí, 4 pontos. E agora nós vamos enfrentar o Medellín. Independente do Medellín aí, que é o lanterna do grupo. Estamos então na quarta colocação. Nosso objetivo é a Libertadores, mano. Lembrando aqui que a Libertadores tá certinha, tá? A gente pode botar aqui rapidinho, antes de ir pro jogo. Me dedicar pra car... Me dedicar pra car... Ajudar a equipe, entendeu? E, se possível, aparecer a oportunidade pra cuidar fazer o louco. Aqui, ó, gente. A gente vai entrar. Decorrendo o jogo, 1x0 o Santos. Jogando fora de casa. Vambora. Chuva, hein? Vê o que vai acontecer em campo com essa substituição. Deixa eu fazer aqui a jogada. Pra quem tá chegando hoje, pela primeira vez... Ei! Ei! Ai, mano... Pra quem tá chegando pela primeira vez... E aí, quem tá chegando agora, cara, tem que se ligar. Porque, tipo assim, eu não fico pedindo a bola toda hora. Eu não fico mandando chutar toda hora, tá ligado? Eu deixo os caras jogarem, mano. Da mesma forma que eu jogo a minha carreira no 2K, eu jogo aqui também, tá ligado? Isso vai fazer me irritar um pouco com a máquina? Vai! Só que, pô... Faz parte, tá ligado? Eu esqueci de botar a música do Marco Leonardo. Tenho que botar ali. Quando ele fizer gol. Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Cara, eu tô apertando o botão aqui pra ele se posicionar automático, mano. Ele tá aqui na ponta, tá ligado? Que bolinha. Só fazer... Você tá inventando isso aí, né? É fake news, mano. Do inglês, notícia falsa. Que isso? O Santos tá chegando, hein? Tamo jogando bem fora de casa. Pô, marolou, soteudo. Olha lá. João Paulo. Vou ligar a bola no peito do doidão. Ah, não acredito. Que entregada, cara. Não era nem pra eu estar ali naquele lugar ali pra tirar a bola. Eu aperto só de vez em quando. Só pra ajustar. É ir atrás do empate pra fazer 2x2 nesse fim de jogo. Tem que pressionar e partir com tudo pra cima. Vamos, soteudo. Só fazer, meu mano. Vamos, porra. Vamos, Santos. É o empate do Santástico. Vamos. Que bolinha, mano. E aí pouco vai se falar, né? Pouco vai se falar de mais uma assistência dele na temporada. Oitava assistência dele na temporada, pô. Me derrubaram aqui! Ei! Ei! Ah, tá. Headcard, pô. Headcard. Que bola. Só fazer. Errou! O quê? Marcos Leonardo! Pelo amor de Deus! Deu boa, bola, bola, boa. Vamos, Ed Carlos. Vamos, Ed Carlos. Não! Não! Meu Deus, cara. Chitando qualquer bola de qualquer... Ai, ai, ai. Ai! Ai! Por favor, por favor, João Paulo! Meu Deus, miráculo! Miráculo! O milagre da Colômbia. Senão você vai ser conhecido como milagre da Colômbia. Ju. Ai, ninguém passou. Vai embora! Vai embora! Edu! Ah! Meu Deus, soteu do... Meu Deus, Chilio! Meu Deus! Edu! Edu! Vamos lá pra frente, filho. Que gosto amargo, hein? Pra você que tá chegando agora e tá vendo pela primeira vez a nossa série, chegou aqui no meu canal por indicação, viu no Twitter, viu aí na Twitch, enfim, entrou no FIFA 23. Caraca, esse maluco tá jogando no Brasileirão no FIFA 23, que doideira. Deixa eu dar uma olhada. Segue aí no canal, pô. Segue aí que a gente tá só no começo aqui da nossa carreira no Brasileirão. A gente vai jogar ainda, tentar levar o Santos pra Libertadores. Se a gente tiver com a idade de time, a gente muda, né? Mas tem Libertadores, tem Sul-Americana, tem Copa do Brasil, tem Recopa, Copa do Nordeste. Tem todas as... Todos os estaduais, nós fomos vice-campeões do Paulistão aqui na nossa série. Estamos só na quinta rodada do Brasileirão, então muita coisa vai acontecer. Segue aí, fica à vontade, valeu? Eu vou jogar de titular, jogo de volta. É, eu tô jogando quase como o segundo atacante, porque eu jogo pertinho ali do Marco Leonardo, fazendo tabela com ele, né? Eu tenho que ter finalização. Não era exatamente o que eu queria, não, mas foi o que sobrou pra nós. Recesso de verão. Viaje com os amigos. Não, não é hora de viajar, não é hora. Mas vambora, Anderson Daronco vai ser o treinador, vai ser o juiz da partida. Ah, o primeiro jogo foi na casa do Braga, né? Foi na casa do Braga, o segundo aqui é na Vila, então eu me decidi em casa, agora que eu vi. Ei, João Lucas, que tranquilidade, hein? Ei, que bola! É pra fazer! É pra fazer! É isso! Bela bola. Bela bola. Ele vai ganhando o Beto, vai ganhando o campo. Vamos! É o Santos, pô! Vamos! Que isso, mané! Tem aquela segurada, ó. Levei pra direita pra chutar, tá ligado? Né? Dei aquele catuque pra direita pra conseguir chutar, Belo. Vamos! Vamos! Faça o Jota, faça! 1x0, Santos. Eu tô em frente. Vou embora. Eu vou embora. Ai! Esqueci a bola, ele! Faz! Meu Deus! Vamos! Moleque, quase deu uma meia no federal, cara. Quase deu uma meia no federal, mano. Vamos ora, tim. Vamos, seu Teodoro. Solta, seu Teodoro. Boa bola. Ah! Aí, é duro! Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipi. mais. Ei! Ei! 30 minutos. Teremos mais 15 minutos. Posso ter o dor? Mas é da pita, hein, mano? Não sei se tava não, hein? Beleza, vamos sair aí, ó. Ih, ó o Mendoza aí, ó. Inimigo do gol. Ganhamos, né? Vencemos e avançamos na Copa do Brasil. Vamos ver quem avançou mais aqui, ó. Internacional vai pegar o Flamengo, Atlético Mineiro vai pegar o América, Santos e Fluminense. Atlético, Paranense e Cruzeiro, Corinthians e Palmeiras. Caralho, Corinthians e Palmeiras nas oitavas da Copa do Brasil. Olha o São Paulo! Olha o São Paulo! Classificação do Brasileirão, que é o que a gente vai jogar agora. Então, ó, Cruzeiro vai liderando ainda com 13 pontos. Nós estamos na quinta colocação. Braga, depois Sul-Americano e depois Corinthians e depois Copa do Brasil contra o Fluminense. Ao vivo, começamos mais uma transmissão vambora. Casa do Braga, hein? Jogo tenso, hein? Braga tá puta, hein? Ai! Pra fora, gente, ia ser do gol, mano. João Paulo! Chega! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Olha a merda que vai se desenhando. Olha a merda que vai se desenhando. Calma que eu já vejo! Calma que eu já vejo! Pra bater cruzado! Vamos! 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 Olha o timer de verde do Sekini, mano! É o gigante, Sekini! Vamos! 5 sempre de presente pra rapaziada! Vamos! Vamos amar com o Leonardo. Faz! Vamos! Meninos da vila, pô! Com a virada! Com a virada, pô! Vambora! Nasce o novo crack. Mais uma assistência dele, hein? Olha, tentei duas vezes, mano. E vamos falar que é cagada, né? É visão de jogo, né? É visão de jogo, né? O time vai ter que segurar, velho. O time vai ter que segurar sem mim aí. É... Estamos em segundas. Precisa ganhar esse jogo, mano. É... Jogo fora de casa. Na chuva. Contra o Guairena. É isso? Guairenha? Guairena? Vamos lá! Começou! Jogo fora de casa, hein? Ah... Miráculou! Miráculou! Miráculou do João Paulo, mano! Estou tendo. Caiu. A grande surpresa do grupo são os donos da casa. Estão mostrando que tem um elenco competitivo que não pode ser menosprezado. E eles... que bola! Marcos Leonardo! Marcos Leonardo! Marcos! É o Santos! O Santos joga a bola, pô. O Santos joga a bola. O Santos joga a bola! Vamos, pô! Mais uma assistência é dele. Marcos Leonardo, menino, da vila. Beleza. Que beleza, Ângelo. Adulto, Ângelo. Que bola, Marcos Leonardo. Vamos, Leonardo. Vamos. Vamos. Que golaço, mano. Que golaço. Vamos. Vamos, vamos. Que isso, velho. Que jogada, mané. Que jogada, assim. Pô, nos viramos bem demais entre os zagueiros, mano. Vamos. Marcos Leonardo, menino, da vila. Vem a jogar, não. Marcos Leonardo, é o hat-trick. É o hat-trick do homem. 3x0 no primeiro tempo, pô. Quem poderia esperar isso, mano? Vamos. Que bolinha pra ele, mano. Caralho, que falada de primeira, mano. Vamos, Roney. Vem fazendo. Com carinho. Com carinho. Com carinho. Carinho que ele está no jogo todo. Marcos Leonardo, no giro. No pulo. Um, dois. Um, dois. Meu Deus. Só tu transa muito. Jum. Ignorou a marcação. Zabra. Zabra. Está fazendo defesa. Caralho, esse passe lindo, tá? Ai, sou tendo. Chutei. Como que ela veio? Como que ela veio, eu chutei. Meu Deus do céu. Maestro, maestro, pô. O arco e a flecha. O arco e a flecha. Jotaldinho e Marcos Leonardo. Olha isso, mano. Que bola, mano. Que bola, mano. Meu Deus, que bola. João Paulo, mano. Ui. Os caras estão poucas ideias. Estão todas para o gol, filho. Tem que fazer três. São três finalizações. Uuuuh. Ai, ai, ai. Ele vai buscar. Passa, repil, escanteio. Bola, batida de longe. Olha só. Gol. O correio desprevenido. Sem chance. Isso tudo está jogando sacanagem. Cara, que jogo gegante do Santos, cara. Que jogo gegante. Tomamos um gol ainda? Mais dois jogos no vídeo de hoje, hein? Corinthians e depois Flu. Pela Copa do Brasil. Primeiro jogo da Copa do Brasil. Vambora. Vambora. Que jogo é esse? Ih? Imagens? Imagens? Você que se liga na Globo. Vambora. Vambora. Está aí. Ai, ai, ai. Meu amigo. Não. Ai, Maicon. João Paulo. Estava sozinho. Estava sozinho. Não podia fazer muita coisa. Dá para fazer milagre também. Barco Leonardo. Que bola. Perdeu. Ivanei. Ivanei. Vamos. Vamos, porra. Vamos. É o Santástico. Vamos, porra. Olha o soteudo, Valé. Olha o soteudo pulando, mano. Vamos. Gol no clássico. É gol no clássico. Vamos. O que chegou, Angelo? Tem campo. Vai com o Zinho. Chegou. Vou ter até a música errada. Estou em choque. Estou em choque. É o Santos. Vamos, soteudo. Dá, soteudo. Dá, soteudo. Dá, soteudo. Meu Deus. Que defesa do clássico. Que tic-taca. Meu Deus. Calma. Beleza. Ai, ai, ai. Um gol aí vai complicar tudo, hein. Vamos, Michael. Olha. Olha. João Paulo. Vamos, soteudo. Estou contigo. Estou contigo, soteudo. Pisou. Que beleza, soteudo. Matei, só nós dois aqui, ó. Sapatim. Sapatim, soteudo. 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 Faz. Faz, Marco Leonardo. Vila no clássico. Vamos. 4x1, Botafogo. Ê, faz a festa do vestiário. Faz a festa do vestiário. Agora é sério, mano. Vai ser no Maracanã o primeiro jogo. Corinthians e Palmeiras, lá o outro jogo. Olha isso, mano. Copa do Brasil, oitavas de final. Primeiro jogo no Maracanã. Rafael Claus vai ser o árbitro. Tá aí o centro das atenções. Tá jogando demais. Três gols dos últimos três jogos. O Flumin... Cara, o Maracanã com essa pista olímpica não dá. Mas vambora. Passe por cobertura. Soteudo. Ele tá solto. Chuta pro gol. Chuta pro gol, filho. Marco Leonardo. Calma, Ângelo. Hum, pro GT. Ai, pro GT. Ai. Tô tenso, rapaziada. Não, não, não. Você vai jogar o jogo. Em finalista. Tô tenso, rapaziada. Tô tenso, rapaziada. Tô tenso, rapaziada. Tô tenso, rapaziada. Pela bola Que defesa do Fábio Meu Deus do céu 1x1 Internacional em Flamengo América ganhando do Galo Eles vão descendo, vão avançando Marco Leonardo Golaço Que golaço, mano Tô doido, tô doido Que golaço, mano Olha a bola do Marco Leonardo, mano Cara, nem pra ele ter devolvido Eu não pedi esse passe Vamos Vamos Aí o Dayhama tá feliz Aí ele tá feliz Olha a bola, olha lá Olha a bola dele É um deboche Ai, passou Chuta pro gol Que defesa do Fábio Olha a gente Vai impedido, não? Mancano Piqueno Meu Deus João Paulo Empate aqui é bom pra gente João Paulo Atenção Tem alteração Ele em mim Ele em mim Ele em mim Tá bom, tá bom, tá bom Vamos cá Gol do Jotaldinho aí Tá bom, tá bom, tá bom Agora decidi Na Vila Tá bom, velho Tá bom, bom vídeo hoje Olha lá, ó Prêmiozinho de melhor em campo Aquelas coisas Coisa e tal